Eu tenho ido, eu só me perecer Eu tenho ido, eu só me perecer Eu quero me, me sabe muito Como que pessoas não tinham os meus nomes Eu quero me, me sabe muito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL